Fala aí meus sobrinhos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, venham trazer para vocês novidades de Jujutsu Kaisen Zero, fantástico, novidade boa e novidade ruim. Sim, sempre tem novidade ruim, tá virando moda né galera, mas tem novidade boa, pode ficar tranquilo. Mas antes de qualquer coisa, senta no like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, se você quer colecionar mangá de Jujutsu Kaisen, galera, comentário fixo, tem um link aí para você comprar mangá com precinho bom e frete grátis. Primeira notícia, boa galera, filme de Jujutsu Kaisen Zero foi anunciado no cinema brasileiro, galera. Sim, depois de anos sem animes no cinema, a gente tem estreia de Jujutsu Kaisen dublado, cara, nos cinemas. Então, dia 24 de março, anota na sua agenda, inclusive eu vou assistir, eu quero assistir, vai ser muito emocionante, eu comendo pipoca, tomando refri ou Doritos, né, no cinema, assistindo Jujutsu Kaisen Zero, cara, vai ser muito bom, tô muito feliz. Tem muito tempo que eles não trazem notícia no cinema de animes, então significa que esse mercado começou a esquentar novamente, principalmente no Brasil, depois que eles trouxeram muitas dublagens, começou a dublar várias obras aí, então o cinema começou a pegar anime novamente. Isso é muito bom, que eu tô cansado de ver filme brasileiro ruim, na minha opinião, no cinema, você vai no cinema, não tem opção. Ou é Marvel, né, ou é filme brasileiro. Marvel ou filme brasileiro? Pô, cara, tava chato. Agora com animes eu fico muito mais feliz que eu vou ter uma terceira opção pra me assistir, cara, muito, muito feliz. Vai ter outros animes também que vão começar a sair. Se você puder ir no cinema, sugiro que vai, porque se eles lançarem anime no cinema e ninguém for, vocês começarem a ver piratão, então vai ser ruim. Mesmo que você já assistiu, tenta fazer uma forcinha no cinema, vai ser legal você assistir com outros jovens, principalmente no lançamento que vai ter mais otakus, vai que você consegue encontrar sua otome lá, seu otome encontra seu otaku, entendeu? Então fazer amizade, galera. Vai ser muito bom ter o lançamento de Jujutsu Kaisi no cinema, dia 24 de março. Anota aí, esse vídeo não é patrocinado, tô trazendo aqui informações pra ajudar os animes no Brasil. Segunda notícia, galera, Jujutsu Kaisi, né, tá sendo cancelado novamente, ou se não, não uma palavra cancelado, galera, tá sendo o quê? Censurado. Felizmente essa censura não tá ocorrendo no Brasil, a censura tá ocorrendo em outros países, né, vou colocar pra você o Band aí, se você quiser procurar no site, né, você entra, procura, vai ter mais informações, basicamente, eles estão censurando a obra. Nessa censura, uma personagem, eu ainda não cheguei nessa parte que chama Mei Mei, né, ela tá basicamente nua, né, pelada, eu não vou ficar falando muito isso aqui, né, galera, não posso falar, na capa, porém, tem meio que uma censura do cabelo dela tampando algumas partes, né, pra não, pra, foi meio que uma censura também, já, normal. Só que além dessa censura, né, várias pessoas estão tampando a frente do mangá, modificando pra ninguém ver nada. Então, basicamente, a pessoa nem enxerga nada na frente do mangá. Tá sendo censurado, porque Jujutsu Kaze tem umas cenas um pouco mais pesadas no mangá do que no anime, galera. Então, essa censura tá chegando nos mangá, isso é um pouco ruim, né, que prejudica a obra, porque muita gente, sabe, o autor fez a capa desse jeito, tem que ser mostrado daquele jeito, né, tem a faixa etária desse anime, desse mangá, compra quem tiver a faixa etária, porém, estão querendo censurar tudo, galera. Então, isso é muito ruim pra obra. Na minha opinião, se o cara não quer vender, não pega a obra pra vender. Agora, o cara pega, quer vender a obra e começa a criticar, começa a censurar ela, cara, só atrapalha o mangá. E vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Shumatsu no harem. Tava lá no hype, aí todo mundo começou a questionar, eles censuraram tudo, aí o hype caiu, o anime tá indo pro ralo abaixo por causa dessa censura. Ah, Ricardo, eu vejo piratão. Beleza, mas lá no Japão ninguém vê pirata, então ninguém vai assistir o anime. Aí acaba, ok? Não é o caso de Jujutsu Kaisi no momento, mas tá sendo censurado, quem quiser ver mais dessa notícia. Inclusive, nessa notícia, eles mostram aqui, né, a censura que sofreu Shingeki no Kyojin em outro país, né, onde os gigantes, os titãs, usavam calças. Sim, titã colossal, titã anfêmia, titã, do ataque usando calça. Sim, gohook. Inclusive, essa censura aconteceu nessa mesma loja, ok, galera? Então, se continuarem censurando, vai chegar a esse ponto. Felizmente, eles censuraram Shingeki, mas o hype dele é tão alto que abafou esse caso, tá ok, galera? Galera, essa aqui é bônus pra quem ficou até o final, né, TMA vai lançar uma versão adulta pra Jujutsu Kaisi, cara. A TMA, né, vai lançar uma série que vai ganhar uma versão crosscraft, um negócio assim, né, de Jujutsu Kaisi, cara. Tá aqui o panda, né, feio pra caramba, nossa, mano, não tinha um panda mais bonito, não. E as menininhas aqui que ficaram lindas, os cosplay femininos aqui, eu achei que ficou lindo, é óbvio porque, né, tá aqui, galera, algumas obras que eles já fizeram também, alguns animes como RE0, Shijuhiro, várias obras, tá aqui as menininhas, o panda feio pra caramba, e aqui é o set de gravação que elas começaram a filmar, né, as menininhas aqui de cosplay, todas bonitinhas, tudo. Vamos abaixar um pouquinho pra ver mais um cosplay, olha que linda, ficou muito linda, e vai ser lançada essa série, cara. Eu não sei lá, eu vou ter que pesquisar mais pra me ver se realmente vai valer a pena ou não assistir, né, mas tá aí, o que você acha? Você gostou dessa versão adulta da TMA ou não? Não, cara, eu só não gostei desse panda, cara, ficou ridículo pra caramba. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, isso me apoia pra caramba, assim que sair mais notícias de Jujutsu Kaisen, eu trago pra você, te espero no cinema, e eu sou contra esse censuramento, eu acho que não tem que censurar nada, e você é contra ou a favor? Diz aí embaixo nos comentários, até a próxima que, valeu!